Legenda por Sônia Ruberti 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 Amigo que amigo está presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente na sua vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano, a vida. Esse é o grande propósito do SAF. Valorizar a vida. O que nos move a cada dia é atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. Em 2015, por determinação da Aniel, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e atender as contas 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 de energia. Você está bem? Você está feliz, né? Você está aleluiado, está apaixonado, não é isso? Estou bem. Está com um sorriso largo. Já tem data de casamento ou não? Casamento? Gente, inclusive está cheio de casamento para eu ir. Final de semana agora tem o casamento do meu amigo Fábio com a Camila. Aí no outro final de semana tem o casamento do Richelli com a Letícia. Richelli vai casar? Vai casar, rapaz. Olha o que é mais. Dia 5 tem o casamento do Adilson, que foi goleiro do Friburguense e hoje está no Gama. Ih, eu tenho que ir também. Ih, mas é no mesmo dia, o que eu faço? Vai nos dois. Caramba, hein? É verdade. E eu confirmei presença nos dois, nem vi que os dois eram no dia 5 de setembro. Dois casamentos, então. Cara. Que coisa engraçada, né? Está compromissado mesmo, né? É, mas casar deve ser bom, né? Deve, deve. Encontrar uma pessoa legal, casar. Encontrar é mais legal do que casar, talvez, não? Não sei. Mas o cara, quando se apaixona, o coração fica palpitante, né? É difícil, né? Explicar, né? Quando você encontra a pessoa. É um negócio bacana. E é bom... Está meio inspirado hoje, hein? Depois eu quero saber nos bastidores aqui. Eu estou completamente inspirado, viu? Eu estou... Se você está aleluado, eu estou aleluado nos quadros, viu? Cinco vezes mais, seis vezes mais. Isso aqui não é o nome do amor, não. Isso é o Esporte TV Zoom. Vinícius, tem a estreia... Eu queria muito fazer um programa na televisão. Eu sempre brinquei. Na Cama com Nogueira. Já pensou, não é? Que programa bacana, né? Na Cama com Nogueira. Vai ser uma cama redonda, vermelha, com o espelho no teto. É um hotel, né? Que a gente vai falar de tudo, de relacionamento. Mas vai ser entrevista na cama. Nada que as pessoas não vão com o apresentador para a cama. A cama é só na intimidade, aquela coisa. O que você acha da minha ideia? Boa? Eu não assistiria, muito menos participaria. Ah, é? Mas você seria o co-produtor, rapaz? Você seria o assistente de palco? Seria não. Você seria a minha Nogueira. Jamais. Entraria rebolando no programa. Que tal, Vinícius? Ninguém assistiu. É verdade. Aí é complicado. Mas, Vinícius. Friburguense estreia na Copa Rio essa semana, né? Quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Bangu. Jogo no Eduardo Guinle. Esquema de ingresso parecido com o do Campeonato Carioca. R$ 20,00 para quem não é sócio na coberta e R$ 10,00 para sócio. E nas descobertas, os 400 primeiros pagam R$ 10,00. Mudou a camisa do Friburguense para a Copa Rio ou não? Para a Copa Rio não. Deve ter alguma modificação para o Carioca de 2016. Ah, mas teve alteração, parece que nas costas, não. Acho que botou o material mais furadinho atrás, mais dry fit, sei lá. Parece que teve... Alguma coisa no material. Só no material, mas não o desenho da camisa, que é exatamente o mesmo. A camisa foi bonita desse ano, né? Com os detalhes em cinza, assim, bem... É, bonita. Bem de leve. Eu queria que voltasse aquela azul e vermelha aqui, se lembra? Era mais bonita. Aquela camisa era linda. Eu queria que voltasse aqui. Fez um sucesso na época que tinha a promoção do pôs de gasolina, né? E que o pessoal abastecia tanto a camisa. Você via a cidade inteira de Friburguense. Foi muito bacana aquela campanha lá da camisa do Friburguense, que não era totalmente oficial, né? Era tipo uma réplica com escudo pintado, não era o escudo bordado, né? Era muito bacana, podia voltar alguma coisa assim, né? E o time naquela época ia muito bem, né? Verdade. Nas últimas temporadas fez bons papéis também, mas chegou. Mas aquele foi o time semifinal. Mas daqui a pouco a gente volta a falar de Friburguense. Quero convidar aqui o Peter. Qual o sobrenome? Ah, bonitão. Não pergunte pra mim. É melhor ele responder. Me pega outro microfone aqui. Deixa eu convidar o Peter Natsuka. Nagatsuka. É isso? Nagatsuka. É mais fácil ele falar do que eu. Tudo bem, Peter? Seja bem-vindo ao nosso programa. Gostei da camisa, rapaz. Bonita a camisa, né? Ah, esse daqui é pra mim? Oi. É, porque tá ruim a minha... Então tá bom. Então eu falo aqui no microfone sem problema. O Silvio Santos não usa mais, né, aquele... O microfone assim, né? Ah, é? Eu quero um desse também, então, viu? Camisa bonita, Peter. Legal. É a do time de beisebol de Friburgo, é isso? É, essa é a camisa que a gente faz a prática esportiva mesmo, né? Na verdade, é uma camisa oficial. A seleção brasileira também é baseada nessa camisa. Ah, é? Interessante. A pessoa que produz é a mesma pessoa. Na verdade, as equipes que jogam hoje o estadual procuram, na verdade, manter essa tradição, que o uniforme é muito importante também. Perfeito. Friburgo, você é o número 7? Isso, eu sou o número 7. Você disse que é o número de sorte lá no Japão, o número 7? É, o 7 é considerado o número da sorte, né? Então, acabei escolhendo esse número na época que a gente começou a formar o time. Eram só 10, 12 pessoas jogando. Então a gente fez um sorteio. Tem várias pessoas, na verdade, que praticam com números maiores, 54, o que no beisebol é muito comum, né? Número da sorte. Aí teve uma engraçadinha aqui, né, que é a minha e a minha irmã, a Fran, falando que 7 é o número da sorte da Alemanha, é isso? É, mas esse 7 aqui não tem nada a ver com esse 7. Mas dá uma voltinha aqui, só... E dá uma viradinha. Ah, tá, atrás é normal só, Peter. Camisa 7. Bonita, realmente. O beisebol é um esporte bonito, né? Tanto a coisa da luva, da bola, da estrutura. É, o beisebol, assim, a gente considera um esporte, mas que tem muito a ver com disciplina também, né? É uma coisa de prática que é muito importante você ser centrado, você saber obedecer, seguir regras. Então, além de ser um esporte, é muito interessante nessa dinâmica da disciplina. Então, assim, quando a gente coloca um jovem, uma criança, para aprender, ele não vai aprender só a jogar beisebol, ele vai aprender a respeitar as pessoas, respeitar o limite das pessoas, ter uma ordem, ter uma coerência em tudo o que ele faz. Tem muito a ver com as artes marciais, então, também? Tem uma ligação? Porque as artes marciais falam muito sobre essa situação, né? Do equilíbrio, da busca pelo seu eu superior, essas coisas do tipo. O beisebol também tem esse sentido? Sim, na verdade, sim. A prática em si, as pessoas, quando entram para praticar, não entendem isso no começo. Quando começam a nossa dinâmica de treinamento, eles vão perceber que isso se semelha, sim. Não é só simplesmente quero chegar lá, igual o pessoal joga muito futebol. Pega uma bola, você é chutando. Para a gente chegar, rebater uma bola, você primeiro tem que aprender a pegar. Tem todo um método para pegar, tem toda uma forma para você não se machucar, não se lesionar. Então, isso a gente prima muito por isso. Então, os jovens, às vezes, no começo, se sentem um pouco chateados porque acham que vão chegar lá no campo, vou pegar, só quero rebater. Acha que o beisebol, a prática, não, eu sou o rebatedor. Não, no beisebol você tanto está em campo pegando a bola, como depois rebatendo. Então, tem as dinâmicas que têm que ser preservadas. Eu confesso, não sei, Vinícius, eu não entendo nada de beisebol. Não sei absolutamente nada de beisebol. Só sei pelo que a gente vê nos filmes americanos. O beisebol é um esporte de qual origem? Qual país é? Na verdade, o beisebol é muito forte nos Estados Unidos. Eles são realmente o número um. sempre que tem torneios mundiais, praticamente levam tudo. Se eles levarem realmente a seleção melhor, o melhor deles eles vão levar. O Japão é muito forte também. Mas ele tem origem americana. O beisebol é americano. O Japão acabou comprando essa ideia e, ao longo da vida, veio desenvolvendo isso e levou para os outros países. Agora, é impressionante a capacidade de desenvolvimento também dos esportes do Japão. O futebol, por exemplo, também não era grande coisa. O Japão era saco de pancada e, hoje, é um país que cresceu muito no futebol. Na verdade, o Japão fez um trabalho de base. Importou, na verdade, jogadores que estavam se aposentando. Na época em que eu estive lá, eles estavam importando o Rummenigge. Quem viu o Rummenigge jogando pela Alemanha era um absurdo. Depois, o próprio Zico esteve lá. Teve o Ramos lá, que, na verdade, era um brasileiro que se naturalizou, que foi um percursor. Então, na verdade, eles primam muito por essa dedicação. E, pela dedicação, acabam aprendendo bem. Aqui é a luva. Rapaz, mas tem a bola menor e a bola... Nem sabia que tinha dois tamanhos de bola. Daqui a pouco, você sabia que tinha dois tamanhos de bola diferentes do beisebol? Era só uma pequenininha... Eu conhecia só essa daqui, né? Essa aqui grande eu não conhecia, não. Vamos rápido ao intervalo? E, daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre o beisebol. Tem nova frio, a prática, inclusive, na minha equipe. Não saia daí. Além de ser a melhor boutique de carnes da região, a RD tem produtos para tornar o seu dia a dia mais prático. Medalhão de frango e peito de peru. Confira a receita no Clube da Cozinha. RD Boutique de Carnes, no final da Via Expressa, 25264385. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos de última geração. Além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001. Agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Freelab. A qualidade bem analisada todos os dias. Confira o que há de novo na revista mais linda da região. Duas Cobbies volta às telinhas em horário nobre e revela com exclusividade seu carinho por Nova Friburgo. Punk Rock Circles, humor e rock and roll no mesmo palco. Vintage Refaginado, moda retrô mais atual do que nunca. Anderson Cordueira, a saga de um caminhão na vida e no tatame. Saúde, entenda a relação entre frequência cardíaca e emagrecimento. Estreia do Espaço Imóveis em Foco. Seu imóvel pode estar aqui. E ainda, Dom João VI, Tube Flash, dicas de nutrição, Judas Priest, Cadê Meu Dog e muito mais. Freelab traz resultado. Esse aqui é couro mesmo, é isso, Peter? É couro? O que é isso daqui? É couro. Uma luva dessa é cara, não é não? As luvas, na verdade, vão variar muito de acordo com a qualidade. Hoje existem luvas para começar a praticar em torno de 28, 30 dólares. Na verdade, ela vai chegar até uma dimensão de 250, 30 dólares. Como que vai esse troço? É assim mesmo que veste? É assim mesmo. Ou seja, meus dedos não ficam aqui, então. Não, não. Meus dedos ficam... Por exemplo, meu dedo está aqui, está vendo? Eu também não tenho a mão muito grande. Meu dedo está aqui. Aqui, olha só o espaço todo que está vago. Então, é assim mesmo que veste? É assim mesmo. E essa é uma luva que, na verdade, é a minha luva. E como eu sou canhoto, acabo colocando na mão direita para pegar a bola. Ah, tá. Entendi. Você arremessa com essa. Com a esquerda. Ih, aí dificultou para mim, Vinícius. Não dá não, hein? Aí joga a bola aí, Vinícius. Claro que não é assim, obviamente, que eu estou aqui. Essa é a bola menor. Aí tem que encaixar aqui. Perfeita. Mas machuca. Essa bola é dura, hein? Normalmente o arremesso, ela vem direto a você. Aí eu fico aqui. Quando pega na bola, a luva só pode ser pega a bola, na verdade, nessa parte da rede. Ah, é? Porque você está falando de uma bola que pode ser rebatida a 150, 160. Mas ele jogou aqui, já achei, já achei duro aqui no dedo aqui, já, já. Então a gente procura evitar que pegue na posição dos dedos. Ah, então você jogou errado, viu? Pegou no... Ou eu que peguei errado. Então ela cai, ela tem que cair sempre aqui. Tem que sempre buscar. É meio desmunhecada aqui assim, esse troço. Não, na verdade, você pega ela de frente, né? Ah, então joga, vamos ver se eu consigo pegá-la de frente, Vinícius. Não, mas foi, não foi na mão, não foi certo. Tem que pegar aqui, não é isso? Isso, você que tem que posicionar a mão para de acordo vir, no caso, a bola vir certinho. Por que que essa bola aí é maior, hein? Essa bola... Conhece uma bluva também que pega essa bola? Também, a gente pratica... Mas essa é bem mais leve, né? Bem mais macia, acho, não. Essas costuras aqui... É, na verdade, ela é uma bola de borracha, mas não é macia. Ela é bem sólida. É, com 150 km por hora, deve ser. É uma bola de softball, que é uma variação do beisebol, né? Num campo um pouco menor, na dimensão um pouco menor, mas pré-iniciantes. As mulheres dos estados... Softball. Na Olimpíada é beisebol mesmo, né? Olimpíada é beisebol. O softball é praticado pelas mulheres, muito fortemente pelas mulheres nos Estados Unidos, crianças, jovens e, na verdade, os idosos, né? A gente passa de uma certa idade, já não tem tanta coordenação, já não se torna perigosa a prática do beisebol, para continuar jogando, acaba praticando softball. Então, quando as pessoas vêm jogar na colônia, de início, vão aprender a jogar com essa bola para ter uma noção do que é o beisebol, verdadeiramente. Interessante. A gente tem que ir lá, onde eles treinam. Como que é essa equipe de Friburgo? Quanto tempo que já tem? Friburgo pratica beisebol há muito tempo, né? Na verdade, desde os inícios da colônia, a gente já vem com essa prática. Então, assim, mais fortemente agora a gente voltou a ir a torneios estaduais. Friburgo, esse ano, sediou o torneio estadual, foi vice-campeão novamente, né? Já tinha, há dois anos, tinha sido campeão, se tornou bicampeão, né? Há dois, três anos atrás. Participa hoje do torneio nacional em Imbiúna, né? Que é onde tem a sede da Seleção Brasileira, que é a sede da Iacute lá. Realmente, campos oficiais de primeiro mundo. E a gente, na verdade, o que a gente faz em Friburgo é tentar estimular os jovens a estarem participando. Quantas pessoas tem hoje atualmente? Hoje, Friburgo, no time de softball, a gente junta em torno de 20 pessoas. O beisebol cai para 10, 12, porque aí a gente só leva, na verdade, aqueles que realmente têm uma certa experiência, porque se torna perigoso. E aqueles que querem ir para ver, a gente acaba carregando também, né? Vai como torcida e tem uma experiência do que é um torneio mesmo. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta, Vinícius. Legal! Mas quantos jogadores tem uma equipe de beisebol oficial? O beisebol joga com 9 em campo e mais as reservas. Mais as reservas que podem trocar. E tem que ir trocando. Na verdade, é muito bom que se tenha bastante reservas, porque é um jogo muito desgastante. E não parece, né? Assim, no filme não parece tanto, né? Parece um jogo emocionante. Quem está acostumado a ver realmente uma liga americana, você vai ver muitas substituições. Agora, quem quiser entrar para o time de beisebol, o que faz? A gente tem no Facebook. O primeiro é softball, só depois que é beisebol. Na verdade, acaba pegando junto. Acho que tem mais idade, já vão correndo, já atrás para o beisebol, né? Mas existe no Facebook o Friburgo Beisebol. E a colônia que se disponibiliza todo domingo, a gente está praticando num campo, num terreno que é nosso, em Cardinó, na entrada de Cardinó, no quilômetro 7,5 na estrada da Friburgo 3 óbvios. Perfeito. E pode estar entrando em contato por telefone ou pelo WhatsApp nosso mesmo, né? No caso meu, 022-99908-8706. 99. 908-8706. Perfeito. Adiciona, manda uma mensagem pelo WhatsApp, a gente vai passar todas as instruções. Legal. Mas vamos, eu quero que a gente consiga aí no futuro breve, né? Poder estar lá mostrando a prática mesmo. Porque parece ser fácil, mas deve ser difícil, sabe? Esse troço, rapaz, deve ser muito difícil. Copa Rio Friburguense estreia nessa semana na competição. No próximo bloco a gente fala sobre o assunto e também sobre o evento da colônia japonesa, o evento esportivo de recriação que acontece nesse domingo. Arte, imagem, comunicação visual e soluções gráficas. Adesivos, lonas, letreiros, banners, personalização de ambientes, envelopamento de frotas, cartões, panfletos, tags, silks, sublimação e muito mais. Sua solução em pequenos e grandes formatos. Arte, imagem, comunicação visual e soluções gráficas. O Ação Rock 150 em frente ao ponto final de olaria. 2533-0292. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Vamos falar um assunto muito sério, que é a água. A água é muito importante para a vida da gente. Para tomar banho. A gente faz o sabão primeiro e depois vir com a torreira e... Tira o sabão. Ai, que churroso. Faz choveiro. Não é para jogar água para lá, para lá, para lá. E nem brincar. Nem dançar. Todo mundo quer ter cuidado com a mesa. Mas esse troço aqui é bagulho. Eu já vi o pessoal treinando meio assim, né? Para pegar aqui. Agora melhorou. Eu estou melhor do que você. Eu sou meio desengonçado por esse troço, hein, rapaz. Olha que legal, né? Vamos falar de Copa Rio. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o evento da coluna japonesa desse domingo. Friburguense, Vinícius estreia quarta-feira. Vamos conferir, então, confrontos e tudo mais, né? Primeira rodada acontece, então, agora, nesse meio de semana. Gonçalense, Angra dos Reis. Friburguense, Bangu, Resende, Folga. Então o grupo está aí, né? Gonçalense, Angra dos Reis. Friburguense, Bangu e Resende. Segunda rodada, Vinícius. Friburguense, Folga, né? Angra dos Reis e Resende, Bangu e Gonçalense. Terceira rodada, 9 de setembro. O Friburguense sai para enfrentar o Gonçalense, Resende e Bangu no Trabalhador. Quarta rodada com você, Vinícius. Friburguense recebendo o Resende, Bangu e Angra e o Gonçalense, Folga. Quinta rodada. Na quinta, o Friburguense encerrando o primeiro turno, né? Contra o Angra dos Reis, fora. Resende, Gonçalense, Bangu, Folga. Bom que o Friburguense, então, estreia em casa e termina a fase de classificação também em casa, como vocês vão ver aí no retorno. Só dá uma passada rápida. Angra e Gonçalense, Bangu e Friburguense, Folga do Resende. Volto àqueles jogos, só que trocando o mando de campo, né? Depois, Resende e Angra, Gonçalense e Bangu, Friburguense, Folga na segunda rodada, 7 de outubro. Posteriormente, Bangu e Resende, Friburguense e Gonçalense em Friburgo. Na quarta, Angra dos Reis e Bangu, Resende e Friburguense. E na última rodada do retorno, Friburguense recebe o Angra dos Reis, enquanto Gonçalense e Resende se enfrentam e o Bangu, Folga. Os dois primeiros colocados... Avançam para a próxima fase e, primeiramente, são quatro grupos de cinco equipes, né? Tá certo. Grupo A, que a gente já viu aí, os times. Grupo B, Barra Mansa do Quecaxiense, Volta Redonda, Boa Vista e o Aldax Rio. Sempre dois classificando. América, Barcelona, Macaia, Madureira e Rio-São Paulo. É isso mesmo, que time é esse? Exato, é um time que não está em nenhuma divisão do Rio. Só que os outros convidados recusaram o convite e aí o Rio-São Paulo aceitou para participar. Que nome horroroso, hein? Grupo D, Cabo Friense, Tigres, Portuguesa, Bom Sucesso e Nova Iguaçu. Os grupos mais difíceis. Esse é o grupo mais difícil, com certeza, né? O grupo D, né? Elenco do Friburguense, né? Goleiros, Afonso, Leão e Jorge Luiz. É isso? Não, vamos lá no anterior, né? Isso, goleiros, Afonso, Leão e Jorge Luiz. O Marcos está fora, né? Exato, o Marcos até treinou por algumas semanas aqui no Friburguense, mas me parece que ele voltou para a terra natal e, por enquanto, ele não está no grupo. Laterais só, Sérgio Gomes e Felipe, é isso mesmo? O Leão deve estar retornando, ele que estava na DI, campeão da Série C, para ser o reserva do Sérgio Gomes. E talvez o Flavinho ainda retorne. Porque só dois laterais, né? Mas hoje o Lucas Toledo também voltou ao Friburguense. Ah, o Lucas Toledo voltou? Bacana. Zagueiros, Cadão, Diego Guerra, Bruno e Clayton. Ah, então ali está em Sérgio Gomes, Felipe e já o Lucas Toledo garantido também, não é isso? Exato. Tá, Bidu, Damião, Zé Vítor e Pierre Volantes. Meijão, Vítor, Jorge, Luiz, Jefferson, Romulo, Cabral, Tufi, Romulo, Azevedo. Está bem servido de meia, né? Romulo Cabral é o que voltou. Retornando ao Friburguense. Retornando, é isso? Ele que teve algumas passagens pelo futebol catarinense, Atlético Paranaense B, depois no interior paulista emprestado e retorna agora, assinou até o final do Carioca de 2016. Legal. Caique, Lohan, Ziquinha, Tales e Thiago são os atacantes, né? O time que deve estrear, né? Que é o time titular, é isso, Vinícius? Exato. Vamos projetar, então, o time titular, uma armação tática e técnica, 4-4-2. Afonso, goleiro 1, Sérgio Gomes 2 na lateral direita, Cadão 3, Diego Guerra 4, Felipe 6, Friburguense que usa a formação de números tradicional, né? O Bruno, o Bruno já está pronto? Bruno pronto, fica como opção no banco, porque o Diego Guerra realmente ganhou a posição. Bidu jogando mais ali atrás, João Vítor, Jorge, Luiz, Romulo e Jefferson. O meio de campo mais ofensivo, é isso? Quase um 4-3-3 quando o Friburguense vai ter a bola, o João Vítor de volante se transforma em meia, encosta junto com o Jorge Luiz, o Romulo aberto numa ponta, o Jefferson na outra e o Kaique mais centralizado. Mas então é o quê? Não é um 4-4-2, então? É um 4-3-3, um 4-5-1. Quando o Friburguense não tem a bola, vira um 4-5-1. O Kaique fica um pouco mais, o Jorge Luiz também volta menos, o Jefferson e o Romulo acompanhando os laterais e o João Vítor vira volante ao lado do Bidu. Agora pode ser também ali um 3, porque o Bidu pode jogar meio que de zagueiro também, né? Pode ser... é uma variação interessantíssima, um time mais moderno, né? 3... 3-5... não, não é 3-5-2, seria 3-6... é confuso, tá bom, beleza, bacana. É legal essa variação técnica e o técnico, o Gerson Andriotti, deve ter treinado bastante aí nesse período essas questões, né? Bastante. É legal observar que, com relação ao Campeonato Carioca, o Friburguense não perde praticamente nenhuma peça importante, né? O Marcos, que agora não sei se vai retornar, talvez o Flavinho ainda volte na Copa Rio, mas o Friburguense tem os reforços do Diego Guerra, do Bruno, recuperado de lesão, e também do Romulo, né? O senhor reforço, o Diego Guerra. Peter, vai ter um evento nesse domingo, onde, que horas e qual é o evento? É um evento que se chama Undokai. 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 Isso é um evento, na verdade, de tradição, acontece no Japão desde os primórdios da sua existência, é uma gincana poliesportiva familiar. Que legal. É uma prática que a gente faz todos os anos, procurando envolver desde os filhos aos pais, os avós, bisavós, e acaba praticando um pouco de esporte. Tem corrida, tem arremessos, tem corrida com bola, com pneu, andar de perna de pau, tudo que a gente possa, na verdade, ter um dia inteiro para a família. Que bacana. Isso vai ser domingo a partir de que horas? Domingo a partir de 9 horas da manhã, até... Até 5, 6, 5 e meia. E qual local? Em Cardinó, no campo da Colônia mesmo, na propriedade da Colônia. Isso, ali no quilômetro 7 e meia. E é aberto só à Colônia ou a outras pessoas também? É, a gente faz alguns convites. Na verdade, o que a gente espera com essa divulgação é que a gente possa promover, envolvendo outras colônias também, na verdade, outros descendentes, além da Colônia japonesa, está aberta a participação do público. Só que a gente precisa se preparar, porque, como a gente cria prendas, a gente dá pequenos brinquedos, bombons, chocolates, balas, como premiação, para poder incentivar as crianças a estarem ali também, mantendo essa tradição, a gente precisa, antes de abrir também, ter uma certa organização para poder estar convidando aos poucos as pessoas, principalmente as colônias em si. Em Friburgo tem tantas colônias que podia ser, de repente, uma gincana nacional, envolvendo outras. Isso é gratuito, a atividade. É gratuito, a gente nunca cobra nada lá, mesmo o beisebol, o softball. Tem o guetobol, que são para as pessoas de idade. O que é guetobol? O que é isso? Gateobol. Na verdade, é uma prática só para idosos, 90% deles são idosos, que mantém, na verdade, além da atividade física, a atividade mental. É um jogo que tem um taquinho com uma bola e que você atravessa por três gates. e tem toda uma regra que mantém, mentalmente, o idoso acaba se promovendo. Com isso, a gente tem na colônia japonesa a longevidade. Legal. Eu jogo, sou até juiz oficial de guetobol. Que bacana. Vem entrando nessa para poder incentivar. Mas você também se mete em tudo, rapaz. Eita, assim que eu gosto, tem que participar mesmo. Tem que incentivar, né? E você, a gente joga, a gente vê times de Itaguaí, Papucaia, Funchal, que são as outras colônias. Muito bom. Cinco pessoas praticando para montar um time. Você chega e encontra um time que tem mais de 450 anos juntos. É legal demais. Mais de 90 anos. É legal. Todos eles muito bem de mente, aguentando ficar em pé no sol muito mais tempo do que eu. É verdade. O que o povo japonês tem de bacana é essa proatividade, né? É uma constante que o Peter veste bem, essa proatividade do povo japonês. Felipe, um abraço para você. Até semana que vem. Peter, obrigado pela presença. E vamos falar mais de beisebol aí no futuro aqui no programa. Indo lá também mostrando a atividade. Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado. Valeu. Um abraço grande. Na semana que vem tem mais Esporte TV Zoom. Ficou legal isso aqui, né? Tchau, pessoal. Eu ajo assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.